Oi, eu sou Daisy Costa e nesse canal você aprende a fazer as suas roupinhas e das suas clientes do zero e hoje eu vou te ensinar a fazer esse vestidinho infantil usando esse crepe de alfaiataria que chegou lá da Casa Boa Vista Tecidos e você tem cupom de desconto usando o Daisy Costa no site. Pra começar, eu vou pegar a medida da circunferência do tórax dela, dividir por 4, somar 2 cm de folga, faço uma linha em esquadro e nessa linha horizontal eu coloco essa medida, que é a largura da quarta parte do tórax mais folga. Coloco o comprimento total, medindo do ombro, até onde você quer que pegue, no caso eu fiz uma medida de blusa, tá? Fiz menorzinho. E aí eu faço esse retângulo. Depois eu vou pegar a circunferência do pescoço e dividir por 6 pra fazer largura e altura de decote. Então eu vou colocar aqui na largura, esqueci a altura, botei aqui, e a medida do ombro depois do decote ali, eu coloquei a 7. Fiz esse quadradinho pra fazer o contorno do, a curva do decote. No final do ombro eu desço a medida da circunferência da cava dividido por 2, tá? E aí eu faço a queda de ombro de 1,5 cm, porque o ombro dela é de criança, é estreitinho. Vou ligar o ombro no decote, mas eu vou ultrapassar essa linha de ombro, porque a minha manga vai ser caída, e eu vou deixar o ombro de 16 cm. Com isso, então, eu venho fazendo a marcação onde vai ser o recorte. Eu marquei ali a altura do recorte, a 2 cm abaixo da cava, tá? E vou fazer essa linha em esquadro, que eu vou separar o molde aqui. Coloquei 2 cm de transpasse pro abotoamento, mas depois eu tirei, vocês vão ver que eu vou tirar, e eu vou aplicar esse abotoamento separado depois. Bom, eu posso sair 2 cm aqui ou não, né? Não vai fazer diferença, que depois a gente vai separar o molde. Vou meio que descer em esquadro, ó, até essa linha do recorte, pra eu conseguir fazer uma curvinha, tipo uma manga japonesa, sabe? E depois da cava ali até embaixo. Bom, feito isso, então, eu vou ter um bolso de 10 por 10, nessa altura aqui, mais ou menos, do meio dessa parte de baixo, que aí vai ter a marcação de onde eu vou posicionar lá na hora da costura, tá? Então, eu faço esse quadradinho pro bolso. Lembrando que eu ainda vou acrescentar 2 cm em cima pra a bainha, e mais 1 cm depois, em todo o contorno, né, de todo o molde, pra folga de costura. Aqui pro molde das costas, eu só vou deixar o decote de trás um pouco mais alto, e depois eu vou mexer no ombro, que eu acabei esquecendo ali, mas eu vou voltar. Então, aqui eu tenho centro-frente, centro-costas, e o abotoamento da frente. Bom, eu já vou começar a medir o contorno dos decotes com a fita em pé, pra fazer, então, a golinha. Vai ser só uma golinha esporte, tá? Bem simples. Então, eu vou fazer uma reta em esquadro, duas linhas. Na horizontal, eu coloco a soma dos dois decotes. E vou fechar esse retângulo com 4 cm de altura. Beleza? Beleza. Ali eu tinha colocado 2 cm pra fora, que é a medida do transpasse. Mas, na verdade, é pra dentro, tá? Então, é pra dentro, você marca a medida que você colocou de transpasse. Eu coloquei 2, então, eu boto aqui, olha, um retângulozinho, fecho, e faço uma diagonal nesse sentido aqui, pra sair um pouco o biquinho da gola. Eu deixo passar ali 1,5, mais ou menos, 2 cm, tá? Posso cortar no fio em pé ou deitado, e vou cortar duas vezes na dobra do tecido. Posso cortar também uma vez na entretela. Beleza? Mas eu nem usei. Bom, na sequência, então, eu vou fazer a minha manga. Então, eu tenho que medir a abertura da manga frente, e foi nessa hora aí que eu lembrei de fazer a queda do ombro costas. Então, tem que ser ali na metade daquela aberturinha ali, sabe? Do ombro frente. Então, eu ligo lá no decote costas, porque o ombro das costas, ele tem que ser mais alto, né? Do que o da frente. Então, eu fiz essa correçãozinha aqui. Então, aqui o ombro costas. E aí sim, eu vou pegar a medida da abertura da manga frente, que é ali no ombro mais baixo, e depois no ombro costas, que é na linha de cima. Então, eu somo essas duas medidas e vou fazer uma linha na horizontal aqui. O comprimento da minha manga, ela vai ser menos aquilo que eu fiz de caída no braço. Lembra que o ombro dela tem 7, eu coloquei com 16, então eu pego essa diferença aí e tiro do comprimento da manga, senão ela vai ficar muito grande. Eu vou ter que colocar aqui uma folga de franzido. Aqui no molde eu coloquei 10 centímetros, mas na hora de cortar, eu cortei 20, na verdade, 20 centímetros, acrescentei mais 10 aí, porque eu achei que o franzido ia ficar muito suave, muito pouquinho. E ainda assim ficou. Então, a manga eu vou cortar duas vezes, tá? Coloquei um carbono ali pra copiar o molde das costas e outro papel e a gente tem aqui esse molde separado. Então, eu só tô ali copiando o molde em outro papel das costas. E agora eu vou cortar. Copiei o bolso em outro papel e agora eu vou separar o meu molde. Eu vou passar ali a mesma marcação do recorte da frente pro molde de trás. Vou tirar o meu abotoamento e vou separar ali a parte de cima da parte de baixo do molde. Eu vou ficar fala frente e fala costas. Na frente eu vou cortar duas vezes separado e atrás uma vez na dobra. Vou fazer duas vezes. Fazer uma vez na dobra, tá? E aí eu vou separar o meu molde inferior da frente das costas em três partes. Isso é até milimetricamente medido não, tá? Então, três partes ali eu se separo. Vou pegar outro papel e vou colar essas partes separando cerca de cinco centímetros uma da outra. Não preciso nem colar. Eu só vou posicionar e contorno. Tem um degrauzinho ali na parte da cava porque eu coloquei o recorte abaixo da linha da cava. Então, tem uma diferença ali, não é um estando. E aí eu faço a mesma coisa na parte da frente. Sinalizo quem é frente e quem é costas. Atrás eu corto uma vez na dobra do tecido e na frente duas vezes separado. Primeiro passo aqui vai ser fazer o franzido, né? Preparar as peças pro encaixe. Então, eu vou aumentar o ponto da minha máquina. Deixo no máximo e vou franzir tanto a parte inferior frente e costas quanto manga. Então, aqui eu tenho a parte da frente. Vou fazer aqui o meu franzido. Então, eu vou fazer ele manualmente. Acho que vai ser mais rápido. Pode fazer duas costuras porque eu tenho um franzido mais acentuado. Pronto. Depois que eu passei todas as costuras, eu vou fazer o franzido. Então, eu puxo as duas linhas de trás. E aí depois eu vou regulando conforme eu quero de resultado final. Aqui eu tô na manga. Um lado vai ser o punho. Então, ele vai ser mais franzidinho mesmo. E no outro lado vai ser o encaixe na peça do ombro, né? Então, eu vou franzir primeiro o punho e depois eu vou medir lá na peça. Então, sempre que começar essa costura pra fazer o franzido, inicia com o retrocesso e termina sem o retrocesso. Então, aqui eu tenho a peça da frente. Vou pegar a parte da pala frente. Vou voltar aqui com a largura do meu ponto. Comprimento do ponto menor. Comprimento do ponto maior. Aqui a pala da frente. Essa parte aqui que tem esse degrauzinho é a cava. Então, eu sei que a posição certa é essa daqui. Coloco direito com direito e consigo regular o meu franzido direitinho aqui. Eu já vou passar uma costurinha aqui pra prender, mas aí eu tenho que ir lá pro overlock depois. O mesmo eu faço atrás. Pronto. Agora eu vou passar todas essas costuras no overlock pra poder vir aqui e pespontar aqui na palinha, né? Pra não ficar essa costura fofa aqui. Vou fazer o chulhado da parte da bainha do bolso. Volta pra reta. E agora eu posso unir pelos ombros. Frente e costas. Aproveitar que eu tô aqui e depois eu faço o pesponto. Aqui eu tô na interlock, então ela já me dá a costura do overlock e da reta, mas lembrando sempre que você tem que fazer as duas costuras. Vou abrir e aqui, ó, que eu vou colocar essa parte aqui da manga franzida. Só que eu tenho que ir lá pespontar primeiro, né? Fazer um pesponto pela pala, ó. Já vou fazer a bainha do bolso. Colocar assim, direito com direito. Eu já vou posicionar o lugar do bolso certinho. Então ele vai ser mais ou menos aqui. Eu vou colocar o alfinete pra ficar na mesma altura dos dois lados. Tô furando aqui dos dois lados. Viro. Marco do outro lado também. Então já tem aqui a altura dos bolsos. É só alfinetar e costurar em volta. Se você quiser alfinetar, eu vou direto. Antes de voltar pro overlock, eu já posso pregar aqui o abotoamento. Então eu vou colocar o direito no avesso. Costuro. Abro. Viro um centímetro. E vou dobrar por cima dessa primeira costura de montagem aqui. Pode alfinetar ou costurar direto. Vai depender da sua habilidade. Vou passar um pêssego ponto na borda. Porque esse tecido não vinca igual tricolina. Senão fica fofo. Apliquei o abotoamento de um lado. Vou fazer a mesma coisa no outro centro frente. Pronto. Hora de fixar aqui a manga. Que não tem lado certo de modelagem, tá? É o mesmo lado. Molde igual frente e costas. Então eu vou franzir aqui manualmente também. E já acertar o tamanho certinho. Ah, na hora de cortar, deixa eu só atualizar vocês. Eu cortei 10 centímetros ainda a mais, tá? Eu amentei. Eu achei que o franzido ia ficar muito sutil. Só 10 centímetros a mais, ia ficar um franzido bem concentrado aqui no meio. Então, no total aqui, na verdade, eu aumentei 20, tá? Eu vou medir aqui pra ver se... Ó. Franzir muito. Suavizar aqui. Tentar deixar ele mais concentrado no meio. Aí eu coloco direito com direito. E passo... Um franzidinho suave aqui. E a boquinha da manga aqui, olha. Eu tenho que garantir que não vai ficar apertado também no pulso dela, né? Mas aí eu consigo dar uma reguladinha depois. Já posso dobrar aqui, ó. Direito com direito. E fechar desde o punho até o final da peça aqui pela lateral. Então, a gente tem esse resultado aqui, ó. Da manga. A manga vai ficar bem caidinha no braço dela. E aí eu vou fazer um acabamento aqui de um viés ou um debrum, tá? Com a minha golinha aqui cortada, eu não coloquei entre tela, tá? Vou colocar direito com direito. E vou fechar laterais e a parte superior. Só a parte da gola, não tem o pé do colarinho. Vou encaixar aqui na peça. Então, eu tenho um pique no centro da gola e um pique no centro costa. Já coloquei a tisqueta aqui na parte da pala de trás. Leve embebido no decote costas. Bem pouquinho. É embeber, não é franzir, tá? Então, eu aumento o meu ponto. Comprimento do ponto maior. Comprimento do ponto maior. Como se eu fosse fazer os mesmos franzidos que a gente fez em toda a peça. Mas a gente vai embeber. Porque esse decote, ele cede e acaba que... A circunferência total do decote, ele acaba ficando maior, né? No corte do tecido do que no molde. Então, a gente vai dar uma enxugadinha de leve aqui. Porque senão a gola não vai encaixar. Então, ó, dou uma puxada e eu vou enrugar isso aqui. Mas não vou deixar aparecer efeito de franzido igual tem na peça, tá? Então, vai ficar levemente reduzido isso aqui. Aí eu venho aqui com a minha gola, vou medir pra ver se já deu certinho. Agora tá certinho. Então, o que que eu vou fazer, ó? Vou segurar assim e vou embutir. Pelo menos esse comecinho aqui. Eu tenho que tomar cuidado pra não esticar o tecido, formar preguinhas e nem dobrar aqui dentro. Então, eu vou colocar o decote entre as peças da minha gola. E venho costurando até onde eu conseguir. Vai chegar uma hora que não vai dar mais. Tentar vir até o centro. Como eu tenho o pique aqui pra me sinalizar onde é, fica mais fácil. Então, eu já tô chegando aqui no centro da gola. E aí eu tenho que tomar muito cuidado pra não embolar nada aqui dentro. Cheguei no meio, dou o retrocesso. Não acredito. Ai, meu Deus, não acredito que acabou ali embaixo. Ok, vamos fazer de novo. Fiz de um lado, reviro. Aí eu tenho a minha gola, ó. Com a costura toda embutida e uma limpeza bem bonita. Depois a gente tem que pespontar esse contorno. Depois que eu fiz de um lado, eu vou repetir a mesma coisa do outro lado. Coloco direito com direito e envolvo com a gola. E vou fechar o máximo. Se faltar um pedacinho no centro, não tem problema. Porque a gente vai pespontar o contorno. Aí dá pra fechar. Ó, eu já imaginava que não ia dar pra ir até o meio. Então, eu reviro. Fiz o máximo que eu conseguir. Ficou só um pouquinho aqui do centro que a gente vai colocar pra dentro e passar a costura no contorno. Vou ajustar mais um tiquinho aqui que soltou. Então, esse centro aqui, ó. Eu viro um centímetro da parte de baixo da gola pra dentro. Um centímetro na parte de cima e eu alfineto. Já vou deixar fixo aqui no alfinete. E agora eu vou contornar a gola toda com o pesponto final. E aí eu já fiz a bainha, né? Virei aqui a bainha. Você pode virar uma vez, duas vezes. Fazer o estilhado no overlock e virar uma vez só. Então, tem que fazer o acabamento na barra. E pra fechar, eu vou colocar os botões de pressão. Ó, vou fazer o acabamento final aqui no punho. Cortei uma faixa no fio enviesado de três centímetros. Vou começar pela costura da manga. E vou colocar o direito da minha faixa no avesso. Só que eu não vou fechar o comecinho da faixa. Preciso unir com a outra ponta depois. Então, eu vou fazer a volta. Quando eu estiver chegando aqui no início. Eu vou medir. Assim. Poder fechar exatamente a circunferência certinha. Então, aqui eu faço o fechamento da minha faixa. Corto o excesso. Termino de fechar a volta. Que aí ficou certinho, viu? Pronto. Agora que a faixa tá aqui dentro, eu abro. Puxo ela aqui pra fora. Vou virar a minha... Manga pro avesso. Vai ficar melhor. Aí, ó. Eu vou dobrando por cima da minha costura de montagem. Dobra uma pontinha. E viro por cima da montagem inicial. Esse é um viés. E finalizo contornando aqui. E aí, você pode fazer casinha de botão tradicional. Ou colocar botão de pressão, como eu vou fazer, que é mais prático. E você só vai conseguir fazer essa volta se a sua tira for cortada no fio enviesado, tá? Então, na diagonal do tecido. Música E aí, você pode fazer casinha de botão de pressão. Tchau. Tchau. Tchau.